Cai Cai Balão pra você tocar com um dedo e duas posições pros seus filhos no ukulele. Eu sou o Fê do Grupo Trio, eu ensino mães e pais a usarem a música pra terem mais conexão com seus filhos. Então ó, é muito fácil, você pega aqui ó, o dedo indicador, andar 2, 1, 2, casa 1, só desliza aqui com a outra mão e... Cai Cai Balão, Cai Cai Balão, aqui na minha mão desceu Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão, subiu. E nesse mês de unino, você pode brincar muito com seus filhos aí em casa, fazer a sua festa de unino e vai ser muito legal. Vamos tocar mais uma vez. Cai Cai Balão, Cai Cai Balão, aqui na minha mão Pode tocar mais vezes o ukulele aqui ó, não cai não, não cai não, não cai não, Cai Na Rua do Sabão E você pode tocar ainda mais vezes, Cai Cai Balão, Cai Cai Balão, na... E você pode dobrar ainda o número de tocadas, vai ficar assim ó, Cai Cai Balão, Cai Cai Balão, Aqui na minha mão, não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Muito bem, se você tá chegando aqui e quer tocar pros seus filhos, mas não sabe nem por onde começar, eu posso te ajudar a escolher o seu ukulele. É só escrever aqui, eu quero que eu te ajudo. Tchau. Tchau. Tchau.